Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta quinta-feira. Dia 11 de novembro de 2021. É a gente, passamos aí um terço do mês de novembro, né? Está chegando aí o feriado de Akinhas, Proclamação da República, aquela coisa toda. E a velocidade é implacável desse tempo. Aproveite a sua vida, ela é maravilhosa, vale a pena viver. Percalços existem, vamos transpondo-os, né? O que vai se fazer? Quem manda é o nosso amigo lá de cima, nosso velho. Então te liga. Respeitando sempre a Covid, Covid-19, a pandemia que ela está presente, ainda, não na intensidade aquela, mas está aí fazendo vítimas, portanto óbitos. Então, sem aglomerações, usando a sua máscara, higienização absoluta o dia inteiro das mãos, né? Álcool em gel, tudo direitinho, né? Obedecendo tanto a pós, determinações, decretos, para que a gente possa, agora no Natal, ano novo, ter um momento mais íntimo, com família, no ambiente corporativo de trabalho e também no ambiente social. A gente tem que fazer a parte de cada um, né? Com alta responsabilidade para que se conquiste isso, né? Tanto que o Grupo Zafri vem dizendo o ano todo que a vida acontece quando a gente se encontra. Então, a gente está projetando Natal, ano novo, férias, que a gente tenha mais ou menos esse ambiente, dizendo que a vida acontece quando a gente se encontra, tá bom? Vamos adiante, dizendo que nós estamos aqui com patrocínio da Corsan, do Banco do Estado do Rio Grande do Sul e do Grupo Zafri, 86 anos. Então, te liga, tá, minha gente? Vamos passar pelo esporte, pelo futebol, especialmente pelo Campeonato Brasileiro, onde o Internacional foi à Serra ontem, no Alfredo Jacone, e não conquistou os três pontos que pensava que ia conquistar, né? Depois do Grenal, um a zero, o Diego Aguirre estava numa emoção absoluta e lá na Serra não deu certo. Eu digo para as pessoas, né? Perdeu o Internacional por 2x1 e saiu barato, podia ser 4. Mas eu digo o seguinte, o Marcelo Lomba fez defesas incríveis, né? É que é estranho isso aí, né? O Grêmio realmente, tem gente que acredita em azar, né? Azar, azar, o cara é incompetente, o cara é, né? Ele não tem sucesso porque ele não é do ramo, ele não tem capacidade. Mas acho que o Grêmio, eu acho que azar existe sim, porque olha que o Grêmio tem um elenco caríssimo, 15, 16 milhões por mês. Pô, joga com os times aí que a folha de pagamento às vezes é 1 milhão, 2 milhões adversários. Ganha o do Grêmio na arena. Pô, peraí, então, como é que pode isso? Como é que pode? Troca, troca treinadores. Ah, o Renato deixou um rabo de foguete. Mas o Renato botou faixas e faixas e faixas. Então, eu preferia que estivesse o Renato até hoje, eu particularmente, do que esse desfile de treinadores por lá, um elenco caríssimo que não produz. O Grêmio numa situação vexatória, está compreendendo? Uma equipe desse custo, desse quilate. Olha o nível dos atletas do Grêmio. Olha a dimensão do Grêmio em Porto Alegre, passando por esta vergonha, lamentavelmente. O que é que me diz, Carlos Isaia Filho, presidente do Kremers? Boa noite, prazer novamente estar aqui nessa bancada tão especial e tão querida. Ah, nós gremistas ou ficamos nos quatro primeiros ou nos quatro últimos. Esse negócio de ficar no meio não é nem sem graça, né? No meio não temos esse interesse. Então, mas vamos lá, nós estamos lutando, eu acho que elas vão ficar no meio mesmo. Mas eu tenho esperança ainda. Perfeito. Muita esperança. Marcino Fernandes, Rodrigues, Júnior, o que é que me diz? Olha, está complicado, o Rio Grande do Sul está passando a fase de futebol, parece que estão de férias, né? Não é fácil, não é fácil. As equipes estão padecendo o internacional, sempre pensando em ingressar no G6 e não conseguem. Está um pouquinho distante agora também. Tem um reflexo também de tudo que aconteceu nesse período aí da pandemia. Tem algo que sinaliza que as equipes no Brasil, como todo, sofreram muito, enfim. Mas eu acho que é o vestiário, né, que está faltando... Com certeza. Gestando o vestiário. São os vestiários. Vejam a dimensão do Cruzeiro de Minas. O Cruzeiro de Minas não deve subir mais uma vez. Olha, esse daqui a pouco desce um pouquinho mais. Olha que situação horrorosa, né? Deve uma barbaridade. Aliás, tem muitos clubes aí que estão na vanguarda do campeonato e devem também o que não tem. Então, vamos ver como é que vai ser lá adiante. Marcelo Gazenho, presidente da EGR, empresa gaúcha de rodovias. O que me diz do futebol? Tudo bem, Silvas. Boa noite. Boa noite a todos os amigos aí da bancada. Um prazer enorme estar novamente aqui com vocês. Bom, eu como colorado, né? Eu, obviamente, em função do Granal, fiquei feliz. Mas, ao mesmo tempo, eu concordo com o que a gente está dizendo. É um momento difícil. E nós precisamos é de taça no armário. Então, precisamos, óbvio, sempre o objetivo é chegar, estar na frente, libertadores. Mas, como colorado, realmente nós estamos precisando é botar faixa no peito e taça no armário. Perfeito. Tá bom. Eu sempre digo, e aqui eles não vão entrar, não reconheço aí os colorados como granalização. Mas é uma verdade verdadeira. O Internacional hoje está na frente do Grêmio, né? Muito bem posicionado o campeonato brasileiro, fora de qualquer risco. Pode até disputar uma libertadores direto, né? Ou não. Mas, enfim, está fora de qualquer risco. Não está pagando vale. O Grêmio está. Só que os colorados, o esporte, a dupla granal tem que dizer o seguinte. Todas as situações, o Internacional sempre foi atrás do Grêmio. Sempre foi atrás do Grêmio. Por exemplo, a bandeira, o Grêmio botou primeiro. Campeão do mundo, o Grêmio botou primeiro. Foi campeão do mundo primeiro. O Grêmio é trinta, libertadores. O colorado é bi. Eu fui a Abu Dhabi, Dubai, a convite de um colorado, patrocinado por ele, um empresário, e assisti o Mazeme fazer aquele crime. Fez aquele crime. Não, Isaia, me levaram para lá. Eu estou no meio da torcida colorada assistindo, um Grêmio, no meio da torcida. Pai, eu vejo aquilo ali, o Celso Rocha, e eu vejo tudo aquilo ali. Bom, não se foi, mas há jogos, né? Porque quando o Internacional perdeu, eles entenderam, vamos nos divertir aqui, jantar, comer a comida maravilhosa daqui, essa coisa, passear, né? Tem encantos lá para a gente visitar, uma cidade extremamente evoluída. Dubai, Abu Dhabi e tal. Mas foi assim, o Mazeme fez aquela peça. Depois, aquela homenagem ali perto do Beira Rio, né? Aquele monumento do Mazeme. Mas então, eu quero dizer o seguinte, olha a estátua que fizeram com o Renato. É uma estátua. Olha a estátua que fizeram o Fernandão. Ridículo. Não devia ter feito. O Fernandão não merecia aquilo. Aquilo é um negocinho assim, mal feito. Me desculpe o artista. Mas, olha aqui, ó. Então, olha a dimensão da Arena. O Internacional reformou o estádio. Ah, diz a Arena do Grêmio. O estádio do Internacional também tem muita complicação, tá bem? Com a sua construtora, etc e tal. Com a Beira Rio, não sei o que mais. Todos os clubes estão enredados com dificuldades em ter. Mas a Arena é do Grêmio. Ou se não é assim, definitivamente, no documento, no papel, mas será em pouco tempo. Então, está tudo beleza. Mas só quero dizer o seguinte, os colorados vão sempre atrás nas pegadas do Grêmio. Sempre atrás, sempre atrás. Vamos esperar que um dia passe na frente. Seja um tetra da Libertadores e o Grêmio 3. Seja um hexa da Copa do Brasil e o Grêmio Penta. Mas tem que esperar. O Grêmio é campeão gaúcho. É campeão da Copa Rio Grandense. Esse ano. Esse ano. O Internacional não botou faixa nenhuma até agora. Nada. E poderíamos servir da segunda também. Sim, também. E quando vamos para a segunda, e quando vamos para a segunda... Coisa que ninguém fez aqui no Brasil. Nós ganhamos. Nós somos campeões. Eu estava lá. Exatamente. Na Batalha dos Aflitos, eu estava lá com o convite de Paulo Dono de Araújo Ribeiro. Paulo Pelaipe. Estava lá eu, Cacau. Toda aquela turma. Aquela coisa incrível que aconteceu lá. Maravilha. Um sonho. Ficou gravado na memória de todos os grêmistas. Então, é assim. O Internacional foi para a segunda e não foi campeão. E eles dizem que são campeões de tudo. Então, eu tenho uma série de coisas que a gente tem que esclarecer. Porque, é claro, é a memória. Isso é muito importante. Refrescar a memória. Refrescar. Está bom. Então, tá. De futebol está bom. Vamos adiante. Dizendo que estamos aqui com o Banco do Sul, o Grande Banco do Sul, que estende a mão para todos nós quando precisamos. Estamos com dificuldades financeiras e quando queremos prosperar. Taxas civilizadas. É o grande Banco do Sul, o Banco Estatal, que dá resultados altamente positivos. Seus balanços são maravilhosos. É um banco estatal. No país, todos os bancos estatais, por exemplo, o que pode existir até agora é problema. O Banco do Sul, não. Aliás, tem uma gestão de Cláudio Coutinho, uma visão de banco privado, desenvolve no Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Então, ótimo a presença de Cláudio Coutinho na presidência do Banco do Estado do Rio Grande do Sul e toda a sua diretoria e seus colaboradores. Hoje, ainda estive em uma agência do Banco do Sul, olha aqui, o tratamento é VIP, é o pessoal educado, é diplomático. Tem banco que tu entra, tu é meio recebido a pontapéu, os caras não querem. Eu estive hoje também no Itaú, no shopping, no Barra Shopping, as duas agências do Barra Shopping. Bom, eu tive uma encrenca com o gerente, porque eu era o primeiro, depois que ele veio do almoço, fica todas as mesas vazias, eles botam 10 guichês, funciona um, a pau e corta. Aí, o que acontece? Eles querem se mandar só para o Caixa de Letão, vai para o Caixa de Letão, vai para o Caixa de Letão. E aí, o que acontece? Ele entra com um amiguinho, atira a pau e senta com o amiguinho. Ele diz, estou vendo, mas vem cá. Eu disse para o guarda, não, o senhor senta aí e tal, o guarda me conhece. Aí eu olho mais duas vezes, está o cara lá. Eu levantei, aí eu, ô meu irmão, eu ando de coioca aqui. Porra, eu estou primeiro aqui, o senhor entra aqui com o amiguinho, blá 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 blá. E descasquei o tal de gerente, pessoa jurídica. Diz o cara que está com ele, o senhor é muito mal ligado. Não falei contigo, menos. Não falei contigo, estou falando com ele. Fica quieto. É assim. Então tá. Banrisul. Banrisul Afinidade. Aqui, minha gente, Afinidade é um segmento do Banrisul para clientes selecionados. É um negócio fantástico. Veja essa mensagem do Afinidade do Banrisul. Vale a pena. Afinidade não é só compartilhar interesses. É surpreender. É fazer mais. É ir além do esperado. Afinidade é o segmento do Banrisul para clientes selecionados. Com consultoria especializada, assessoria de investimentos, espaço com atendimento personalizado e serviços exclusivos. Quer saber mais? Fale com o seu gerente ou acesse banrisul.com.br barra afinidade. Muito bem, vamos adiante falando de Sucos Petri. Eu quero fazer mais uma vez um agradecimento à empresa de Sucos Petri. que há 29 anos, agora em janeiro, a presença desse produto maravilhoso aqui, saudável demais, está conosco. Foi o primeiro anunciante do programa de atividade há 29 anos atrás. Esse programa se desenvolveu sempre ao vivo. E sempre nos acompanhando em qualquer emissora, Sucos Petri, sendo degustado pelos nossos comentaristas fixos e também pelos nossos convidados. Então, agradeço a sua confiança e essa maravilha sempre acompanhando todos nós aqui nessa jornada de quase três décadas. Muito obrigado, muito pela confiança da direção de Sucos Petri. Muito bem, também conosco aqui, vamos falar, sabe de quem? Da auxiliadora predial, porque simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. A auxiliadora predial está lá em São Paulo, minha gente, fazendo um sucesso absoluto. Todo o seu histórico, seu currículo de 90 anos é uma das maiores empresas, por incrível que pareça, do país, que a gente não sabe, porque ela compra outras empresas em outros estados, em outros municípios, e mantém o nome da empresa local. Não bota a marca auxiliadora predial. Por isso que ela é uma das maiores do Brasil. Mas lá em São Paulo ela tem a marca auxiliadora predial, está encantando os paulistas. 90 anos, tem um histórico e uma capacidade singular. Também é top of my consecutivamente, conforme avalia a revista Amanhã, comandada lá pelo jornalista Jorge Polidor, porque a auxiliadora predial pensou no segmento imobiliário, todos pensam auxiliadora predial. É a administração de condomínios, carteira de aluguéis, compra e venda de imóveis, auxiliadora predial. Seu site, auxiliadorapredial.com.br, telefones aqui em Porto Alegre, 51-321-16-6100, lá em São Paulo, é o 11-23-48-4000, tá? E o Armazém do Queijo está aí bombando em novo endereço. João Tumeleiro Neto está com um sorriso que vai lá nas orelhas, porque está bombando. Eu estive lá agora no final do expediente, antes de vir para a Bissora, minha gente, é um negócio fantástico. Está aí o novo Armazém do Queijo, na Avenida Tarso Dutra, 170, minha gente, instalações finíssimas, de luxo, um prédio zero quilômetros. O primeiro estabelecimento que tem aí nesse local é o Armazém do Queijo, que nasceu lá em Bento Gonçalves. Então, Avenida Senador Tarso Dutra, 170, Petrópolis, padaria, queijaria e mercearia gourmet em Porto Alegre, uma ótima oportunidade para quem apreciou o sabor da Serra Gaúcha aqui na capital. Quem trouxe para cá essa maravilha chama-se João Tumeleiro Neto. Então, sensacional. Olha aqui, minha gente, vai ter espaço para happy hour, para charuteiros, para as senhoras fazerem também happy hour. É um espaço, ambientes maravilhosos. Bom, lá o funcionário entra com a sua roupa, tira, tem lavanderia interna para os uniformes do pessoal, pessoal treinado e a multiplicidade de produtos. Uma padaria invejável, tudo instalado ali. É muito grande. Ninguém imagina o tamanho do Armazém do Queijo. Minha gente, é muito grande. E vai aumentar ainda, hein? Tá? Então, tá. Olha aqui, ó. O aberto de segunda-feira ao sábado, às 9h30, às 19h30, horas. O site é armazémdoqueijo.com.br, nas redes sociais, Facebook e Instagram. Ele nasceu aonde? O Armazém do Queijo? Lá em Bento Gonçalves, na rua Júlio de Castilhos, 563. Tá bom? Então, tá. Essas são as novas instalações do Armazém do Queijo, que ainda está em uma fase de acabamento e montagem. Tem essas áreas que terão para jantares e tal, e confraternizações, ainda nem está pronta. Está pronta a área de comercialização de produtos. Então, tá. Vamos adiante, então. Carlos Isaia Filho, presidente do Cremes, Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Cumprimento o amigo Carlos Isaia Filho. Também vamos falar aqui do nosso homenageado hoje, né? Pela atuação na pandemia, especialmente, que é o seu vice-presidente, que é o do Cremes, que é o Eduardo Neubar Trindade, que foi titular do Conselho no início da pandemia Covid-19 no Rio Grande do Sul. Recebeu essa homenagem hoje da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E a Secretaria Estadual da Saúde, Arita Bergman, também foi agraciada com a medalha Farroupilha. O reconhecimento às autoridades e personalidades são homenagens que se transmitem também aos profissionais médicos que atuam desde março de 2020, incansavelmente, no atendimento à população. Desculpe, mestre, também, ao Carlos Isaia Filho, presidente. É importante, são duas homenagens extremamente importantes de profissionais que vêm atuando a nível de gestão. Dentro dessa pandemia, nós já estamos há dois anos nessa função. Cada dia que se passa é um dia que se ganha, certo? Mas com muita dedicação, muita personalidade em cima, muita técnica e um grande detalhe. Eu acho muito interessante essas homenagens porque também trazem uma homenagem principalmente à qualificação técnica da medicina gaúcha e brasileira. Isso é muito importante. Nós temos índices de bons tratamentos e de excelentes cuidados na nossa população dessa pandemia que nos pegou totalmente desprevenidos, sem saber absolutamente nada de como nós deveríamos lidar com esse vírus. Perfeito. Muito bem. Bom, terceira dose da vacina contra a Covid-19. Médicos registrados foram vacinados no último sábado. Então, pessoal, os médicos que pertencem ao Cremes, enfim, então, todos eles... No sábado retrasado, nós fizemos a terceira etapa de vacinação de médicos lá no Conselho, certo? A anterior tinha sido seis meses atrás, então se fez agora a terceira dose, no qual teve uma participação bastante grande. Os colegas médicos atenderam o nosso chamado, não só o nosso, mas também do sindicato médico, dos hospitais e outras entidades de saúde que estavam vacinando, porque entendemos, sim, que a terceira dose é, de fato, extremamente importante. Vai nos trazer uma garantia maior para que possamos continuar enfrentando toda essa pandemia, mas não esquecendo que o Silvas colocou bem no início do programa. Ó, máscara, álcool, a higiene das mãos, distanciamento. Eu dizia, Silva, acho que lá por... A Páscoa desse ano, aqui nessa... Cada que tu me perguntasse, vem cá, nós vamos passar uma salva de máscara, eu digo, vamos. E agora eu acho que estou dizendo que talvez a gente passe a Páscoa de máscara. Mas um detalhe importante, a máscara não só protege a Covid. Certamente, todos os telespectadores devem ter ouvido muito poucas pessoas, amigos, familiares, durante esse ano, que tiveram a gripe comum. Os índices de pneumonia, não Covid, nos hospitais desse ano, foi extremamente baixo. Por causa da máscara. Máscara. Então, a máscara também está nos trazendo um outro ganho em ter, com o seu ponto de vista de saúde, que é evitar contaminações de outras patologias, de outros vírus. Então, acredite na máscara, ela é importante. Sem dúvida. Aliás, eu tenho aqui uma mensagem sempre do Kremers, que fala, inclusive, nesse tema que eu vou questionar aqui, o Carlos de Zaya Filho, médico, evidentemente, presidente do Kremers, Conselho Regional de Medicina do Estado do Gran Sul. Em relação às denúncias de exercício ilegal da medicina. Vejam só, o Kremers recebeu, até o início de outubro, cerca de 50 denúncias de exercício ilegal da medicina. Metade das denúncias é relacionada a procedimentos estéticos, invasivos, realizados por não médicos. Olha só a audácia dessa gente. Superando em 100% as denúncias recebidas no mesmo período de 2020. Então, uma crescente demanda e o pessoal embarcando em canoas furadas, sem examinar detidamente quem é o profissional, quem está se aproximando. Esse é um grande problema. E o problema maior é que nós, médicos, temos que resolver os problemas e as sequelas que os pacientes ficam desses procedimentos realizados por profissionais não médicos, que são complicações graves. E quando ocorre na área de embelezamento, são mais graves ainda. Porque muitas vezes deixam a pessoa que fez um procedimento para o não médico, tentando se embelezar, que acabam com sequelas que não tem volta, que não tem como resolver sem deixar uma cicatriz ou sem deixar alguma deformidade no rosto. Nós estamos cada vez mais insistindo. Se você vai consultar, vai fazer um procedimento, consulte o site do conselho. Ah, o doutor João Fulandetal vai lá, vê se o doutor João está lá, se de fato ele tem registro profissional no conselho, se ele tem habilitação para aquela especialidade. E aí se sinta seguro, seguro ou seguro, porque você está trabalhando, você vai fazer um procedimento ou vai fazer uma consulta com um profissional devidamente qualificado. Isso é importante. Perfeito. Você acredita nisso? Esses charlatões aí se arvorando a pegar uma figura humana? Porque eles não são figuras humanas, porque o sujeito que faz isso é um crime. Qual é a penalização para um indivíduo desse, meu amigo Carlos Isairo Filho? Quer dizer que tem um procedimento sobre o aspecto jurídico? Nós só podemos atuar com médicos. Quando eu tenho um profissional não médico fazendo procedimentos da área médica, a única coisa que nós podemos fazer a nível de conselho é fazer denúncia à Polícia Civil e ao Ministério Público. Certo? Porque nós não podemos atuar por não ser médico. Confesso que estamos dando bastante trabalho, tanto para o Ministério Público como para a Polícia Civil nessas denúncias, que estão chegando e se acumulando. Isso nos preocupa muito, porque são profissionais muito sem curso superior, certo? Que abrem uma clínica, principalmente no interior, certo? E que começam a fazer procedimentos. Começam ali com botox, com enchimento, certo? Já fazendo pequenas cirurgias, cirurgias estéticas. Hoje a gente recebeu uma denúncia de uma paciente que foi fazer com não médico uma cirurgia química, que a gente chama de papada. Sim. A agulha entrou na carótida, certo? Deu uma hemorragia interna, foi uma paciente que quase foi ao óbito, certo? Para uma situação desse tipo. Agora tem um detalhe, né, Dr. Carlos Zaya Filho? O erro maior é do paciente, porque o paciente tem a obrigação de saber onde é que ele está se estabelecendo, quem é que vai agir, quem é que vai fazer uma cirurgia, qualquer tipo de performance estética. Tem que saber, o senhor é médico da ONU, tem que saber, tem que consultar, tem que pesquisar. É, o nosso paciente ainda, e quando se toca assim, você vai fazer uma cirurgia abdominal, você tem muito mais cuidado. Você vai fazer um procedimento estético, já o cuidado não é tanto. Mas as complicações são também graves. Então, é preciso que a população tenha conhecimento disso, saiba que qualquer procedimento pode ter complicações, pode ter acidentes, e sem dúvida, quando realizado, num ambiente hospitalar, de boa qualidade, com um profissional bem treinado, com um anestesista, se for o caso, se tem seguranças muito maiores, que de fato o procedimento possa ser seguro e eficaz. É, o que acontece, eu recebi aí uma denúncia, assim, um comentário, de uma senhora que não era feliz com o seu nariz. Aí foi fazer um procedimento. Sabe como é que ela ficou? Ela ficou com o nariz de porco. É uma tomada, vou te contar. Não, horroroso. O nariz dela era lindo, era para a Miss Universo. Agora está um bicho. E quem é que vai consertar aquilo? É esses charlatães aí que fazem isso. Não, nunca pensasse nisso, né, Marcinho, pelo amor de Deus. Se chegaram, tu examinaria o conselho regional dele, o CRM dele, aquela coisa toda. É o que qualquer paciente tem que fazer. A vida do... É, tem que ter o histórico do médico. O profissional, como fazem na nossa atividade, né, Marcelo, como advogado. Você é recomendado por um outro colega ou por um outro profissional, uma especialidade. Eu faço isso. Eu tenho na família um médico, né, então eu sempre consulto o meu, né, meu familiar. Olha, eu estou querendo uma especialização. É ótimo. Ele me indica algum, me dá duas, três opções. Eu faço uma consulta inicial para ver se... Porque como o médico e advogado tem que ter, né, a sua... Criar a sua confiança, né? Exatamente. E é fundamental. A indústria é fundamental em todas as profissões, mas principalmente, eu sempre digo, o médico, o advogado, nós advogados tratamos da vida civil do nosso cliente. O médico trata da saúde do paciente. Então, é muito delicado isso e está acontecendo de conta. Em todas as profissões aqui, não é a questão da medicina. Na advocacia, nós somos mais de um milhão de profissionais no Brasil. Nós somos o segundo mercado no Brasil, depois dos Estados Unidos, não estou considerando a China, obviamente, mas nós somos, depois dos Estados Unidos, o segundo mercado de profissionais. É uma loucura. Um milhão e duzentos mil advogados. Então, eu te imagino, como é que controla isso? Como um conselho de medicina controla todos, né? E os não profissionais, né? É difícil. É, tem uma diferença, né, Marcino? Tudo bem, não pode. Mas o sujeito que faz um ato desse também, que é criminoso, se estabelecer como um advogado que não é, agora, se estabelece como um médico, que não é como esse aí da garota, por exemplo, pode levar a óbito. E outros que já mataram. Não. Outros que já mataram. Quer dizer, isso aí é uma ação criminosa, que isso aí tem que dar cadeia. Para um pouquinho, o sujeito não pode se estabelecer, se estabelecer como um consultório, ele nunca foi médico na vida e está lá examinando e fazendo incursões no rosto das pessoas, atividades invasivas, etc. e tal, colocando em risco. Qual é o equipamento que ele tem num consultório desse, essa aqui? É, assim, Silvas, uma das atividades do Conselho é a atividade de fiscalização, certo? Mas essa fiscalização que o Conselho faz é buscando ver se o profissional que está naquela clínica, ou naquele hospital, ou naquele consultório, se ele tem, sim, condições para executar o seu trabalho adequadamente. Mesmo sendo médico. Mesmo sendo médico. E quando se faz uma fiscalização e se vê que naquele local falta isso, falta aquilo, que não dá segurança para o médico trabalhar, então nós fizemos... Interdição. Comunicação ética daquele estabelecimento, comunicamos a vigilância sanitária, comunicamos o Ministério Público, dizendo aqui, ó, esse local não é seguro para atender pacientes. E não permite que o médico ou os médicos que lá estão trabalhando possam fazer um trabalho seguro e adequado, certo? Que é uma outra atividade do Conselho e muito importante. É claro que metade das solicitações de fiscalização vem do Ministério Público, certo? Que também detecta e nos mandam, então, as denúncias e aí o Conselho age. É, teve um médico que teve mais de 13 denúncias, o médico que teve, acho que tiveram 13, 14 denúncias lá no Cremes, né? Sim, sim. A busca pela facilidade, muitas vezes, também é um, vamos dizer assim, é um potencializador, né? Então, muitas vezes as pessoas buscam preço apenas, né? Isso em qualquer uma das áreas, né? Ou qualquer produto, né? Tem um produto oficial, tem um produto pirata, né? Tem um médico que cobra o justo para fazer um procedimento e tem uma pessoa que cobra um valor que, vamos dizer assim, não é compatível, né? Então, acho que essa conscientização também, né? Das pessoas em procurar o profissional qualificado, fazer a devida consulta, consultar se tem na família ou colegas que possam, de alguma forma, indicar, né? A gente viu muito isso na pandemia, né? Pessoas, né? Sofrendo golpes pela internet, pelo celular. Então, muitas vezes, né? Acho que essa busca, muitas vezes, pelo fácil, né? Ela acaba que atinge, de alguma forma, esse nicho. E essas pessoas estão sempre ali, né? São aquelas pessoas da mídia que captam bastante clientes, né? De alguma forma, que até muitas vezes os próprios conselhos, né? Não permitem, inclusive, mas acho que essa questão da busca pela facilidade, pelo rápido, pelo, muitas vezes, pelo menor preço, né? Acho que é um fator que potencializa também bastante, né? Que essas pessoas, que na verdade são criminosos, né? Acabam atuando dessa forma. É muito bem colocado, Marcelo. Nós temos lá no Conselho, eu faço uma vez por semana uma fala do presidente para os 35 mil médicos do Estado e o tema da semana passada foi exatamente esse. Está existindo, em todo o Estado, principalmente aqui em Porto Alegre, as chamadas clínicas populares, certo? Há consultas, há preços de consulta bastante baixos. A questão, nós não temos nenhum regramento, nem regional, tampouco federal, de dizer que o preço mínimo para uma consulta médica tem que ser tanto, certo? Agora, o importante, e esse vem sendo sempre o que a gente está alertando, uma consulta que custa 40 reais e uma consulta que custa mil reais, a dedicação do profissional médico deve ser a mesma, certo? A relação médico-paciente deve ser mantida. Deve-se pensar sempre no respeito à autonomia do paciente, na beneficência, na não-maneficiência e na justiça, que são os princípios da bioética que regem toda a relação médico-paciente. Então, se uma paciente está numa clínica popular, porque ela só pode ter acesso àquilo, respeite essa paciente, atenda da melhor forma possível. É a forma como ela tem de chegar até um médico, infelizmente, certo? Então, essa questão de custo, ah, eu estou pagando 800 reais por uma consulta, deve ser um médico espetacular, fantástico, consulte no site do conselho, veja bem direitinho, certo? Não avalie o seu profissional por preço de consulta. Cada um coloca o preço da sua consulta privada na forma pela qual ele acha que deva ser. Tem a sua capacidade, a sua competência médica, cirúrgica, etc. Outro detalhe que daí a gente passa para médicos, são casos de um abuso. Eu acho que isso é um crime também, é de hondo o sujeito que dopa a sua paciente ou assedia a sua paciente, está compreendendo? Isso aí é outro crime também, que nós tivemos recentemente, tem um médico aí que, eu não sei se foi cassado o seu diploma, ou se será, não sei se vai para o Conselho Federal, a fama do sujeito é histórica, mas agora estourou uma bomba aí que até preso esteve. Eu acho um crime o sujeito se valer de uma situação de uma paciente lá no seu consultório, numa mesa cirúrgica, de exames, enfim, e ele se valer disso aí para cometer atos sexuais, etc. Ele está lá, abusar dessas pacientes. Para aí um pouquinho. Mas se o marido de uma cara dessa vai lá dar um tiro nele, o cara não pode ser condenado nunca. Silvas, veja bem, essa questão como médicos nos envergonha muito, certo? Isso tem nos tirado o sono lá no Conselho. Na verdade, abuso, existem três aspectos que nós temos assim extremamente preocupação e grande importância e rapidez em tentar resolver. É a questão do óbito, é a questão da lesão corporal, e é a questão do abuso sexual. Eu vou dizer a vocês que está acontecendo tanto abuso agora, não. O que está acontecendo é que os casos de abuso, graças à Delegacia da Mulher, graças às pacientes que estão criando coragem de ir lá e fazer a denúncia, sempre ocorreram. Não dessa forma como está sendo divulgado. E o Conselho sempre tem atuado nesse sentido. Só que tem um detalhe, nós temos todo um regramento para ser trabalhado essa questão. Tem que abrir uma sindicância, julgar a sindicância, passar para processo e julgar o processo. Mas, confesso, nós não temos nenhuma forma protecionista ou de qualquer forma para proteger esse profissional. Ele errou. Isso é crime e precisa, sim, ser punido. E a maioria das punições, neste caso, acabam com o cancelamento do registro profissional. Então, não se pode admitir isso. É uma vergonha para toda a classe médica que uma meia dúzia de profissionais sejam delatados em cima desses fatos. É, exatamente. Vai lá. E o médico pegando uma peça, tirando, muitas vezes, a imagem moral dos médicos. É um crime. É um absurdo. O sujeito que comece um delito desse aí, tem que ter uma pena exemplar. Exemplar. O judiciário tem que corrigir isso aí de maneira radical. Isso aí eu acho que é um crime hediondo. O sujeito que se vale de uma situação, de uma pessoa, muitas vezes, dopada, anestesiada. Às vezes, eles dopam, porque a intenção deles não é nem corrigir nada, nem fazer. É a outra, lamentavelmente. Eu quero agradecer aqui ao meu amigo diretor, superintendente do Grupo Esponqueado, Citicar, Jardini, que me manda uma série de mimos aqui. Muito obrigado. É o meu amigo querido, é o José Luiz Moreira, diretor, superintendente do Grupo Esponqueado, que me manda, entre outros, mimos aqui. Muito obrigado. Ele esteve aqui no programa essa semana. Mais um boné, Chevrolet aqui, né? Para andar lá na Equinox. Olha só que maravilha, espetáculo. Beleza. Muito obrigado, Moreira. Gente vinda, está no coração aqui. Muito obrigado pela gentileza, pelos presentes. Muito obrigado. Muito bem, vamos falar. Falando em Grupo Esponqueado, vamos falar do Esponqueado Jardini. Olha aqui, a Chevrolet Esponqueado Jardini. É um negócio fantástico, hein? Ela é conhecida como uma revenda que não perde negócio. E é verdade. Eu fui lá para fazer um negócio e tinha ido em várias revendas, vindo de Santa Catarina procurando um carro Chevrolet. Incrível que pareça, descia em vários municípios, descendo de Santa Catarina, e parava na estrada e os municípios que tinham na estrada e não encontrava o carro que eu queria, a cor que eu queria. Cheguei na Jardini, e digo, bah, aqui, será que é mais difícil, capital aqui, Porto Alegre e tal. Saí de lá com o carro. Encontrei a cor que eu queria e fiz um negócio que eu achei muito bom. Por isso que é verdadeiro isso aí, dizendo que a Jardini é conhecida como a revenda que não perde negócio. São oito lojas do estado, oito lojas do estado, duas em Porto Alegre, Cachoeira do Sul, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Ijuí, Passo Fundo e Erechim. A Chevrolet Sponchiado Jardini valoriza o seu usado na troca e sempre tem as melhores condições para você comprar o seu carro zero ou o seu seminovo. Então vai lá que sai negócio, você sai de lá feliz da vida, motorizado com aquilo que você quer. Maravilha. Isso aí é o grupo Sponchiado. Vamos adiante. Então, falando sabe de quem? De suco expetri, que a bebida de todas as estações, só ser de pé de saúde, pé de melhor, pé de suco expetri. O mais vendido, portanto mais consumido. Ele não tem adição de água, açúcar, nem tão pouco conservantes. Ele é 100% natural. Está aí. Então é a bebida de todas as estações, só ser de pé de saúde, pé de melhor, pé de suco expetri. Eu com suco desse em Miami, Estados Unidos, eu não vou voltar mais para cá, porque o americano é um dos povos que mais consome suco laranja, mas não tem nada parecido com o Petri. Nada parecido. 300 mil indústrias de sucos, mas Petri não. Esse aí é fora de série. A bebida de todas as estações. Está bom, minha gente? Então está. Vamos adiante. Então, falando do grupo Zafri, e ele diz na sua campanha institucional que a vida acontece quando a gente se encontra. Verdade verdadeira. E agora, como eu disse na abertura do programa, Natal, Ano Novo, férias e tal, vamos aí ver se a gente faz isso mesmo, dizendo que a vida está acontecendo e a gente se encontrando aí com os avós, com seus netos, que às vezes não se vê há mais de um ano com o negócio da pandemia, às vezes todo esse período de pandemia. Olha só que crime para uma família, os netinhos, o vovô e a vovó não podem visitar, às vezes não podem visitar os vovôs, filhos, sobrinhos, enfim, os amigos também, no ambiente social, no corporativo, não pode ter atividade na empresa, a não ser trabalhar, home office, mas isso aí tudo está terminando, mas depende da nossa responsabilidade. Veja a mensagem do Grupo Zafari. Bem cedinho, os Schneider encontram a estrela e a duquesa que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos para cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas e mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Bem, vamos adiante então, falando agora, sabe de quem? A primeira churrascaria com carne angustificada do Brasil, que é o Barranco, há 51 anos no coração de todos nós gaúchos. Comandado pelo empresário Elson Furini, o melhor churrasco, o ponto de encontro da capital gaúcha, né, minha gente? Olha aqui, subindo ou descendo a protássio, complexo Barranco Barranquinho, ambientes climatizados e também ao ar livre. É um negócio fantástico aquilo lá, tá? Telefones, bombando sempre a teleentrega lá no Barranco, por exemplo, olha aqui, é o 51-33-31-6172. No Barranquinho ali, comandado ali pelo Leopcine, né, no Barranquinho você liga para o 51-30-28-23-10 e faz lá os seus pedidos, né, teleentrega, ou faz o pedido e vai lá buscar aqui, também está valendo. Bom demais. Então, olha aqui, assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, todos ali com o propósito único de que você passe momentos inesquecíveis do Barranco Barranquinho, subindo ou descendo a protássio. Muito bem. Vamos adiante, então. Estamos aqui com Marcino Fernandes Rodrigues Júnior, advogado, consultor em responsabilidade social corporativa e governança ambiental e também curador do projeto EGR Solidária, Empresa Gaúcha de Rodovias Solidárias. Também conosco aqui, o Marcelo Gazem, que é o presidente da EGR, Empresa Gaúcha de Rodovias, que estão com um projeto extraordinário, sensacional, que nós vamos dissertar agora aqui também. A Empresa Gaúcha de Rodovias, a EGR, liderada pelo presidente Marcelo Gazem, em parceria estratégica com a Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais, da Fiergs, prepara o lançamento do projeto EGR Solidária, que vai arrecadar alimentos não perecíveis nas 12 praças de pedágio da empresa. Ah, isso aí é bom demais. Vejam só, como tem o gestor de atividades como a EGR, Empresa Gaúcha de Rodovias, como temos aqui um advogado como o Marcino Fernandes Rodrigues Júnior, com essas iniciativas, a coisa anda, é fácil, tem que ter a luminosidade de ideias e realizar. Cara limpa, vontade social, isso aí equivale. Não essas falcatruzes que a gente encontra para cima e para baixo, como aconteceu agora em Canela, essa tristeza da corrupção campeando em Canela. O que é que me diz, então, Marcino Fernandes Rodrigues Júnior dessa iniciativa, em parceria com a EGR, e com o Marcelo Gazenha aqui conosco, presidente da empresa Gaúcha de Rodovias? Silvas, em primeiro lugar, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui no teu programa e dizer que nós estamos trazendo... A satisfação é nossa, Marcin. Nós estamos trazendo uma pauta positiva. A gente procura trazer boas notícias sempre, né? E eu acho que esse é o grande foco. Eu também quero aqui agradecer a companhia do Dr. Carlos, do presidente Marcelo Gazen, que tem sido um aliado, um parceiro nessa iniciativa, que nós, lá na Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais da Fiergs, do qual eu sou um consultor, e a minha missão é a gente dar visibilidade e ação e agregar outras companhias mantenedoras nesse processo. O grande mantenedor é o sistema Fiergs, que lidera, né? A Fundação tem pouco mais de 18 anos já, com atuação no Estado do Rio Grande do Sul, e vem crescendo e a gente vem atraindo, né? Para esta plataforma social, que é o objetivo, é atender as comunidades vulneráveis, ter um impacto social relevante, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo nesse país onde a miséria cresce, né? Assustadoramente. Eu estive em São Paulo essa semana e fiquei, assim, perplexo, chocado com o que está acontecendo, no Brasil como um todo, porque a gente está acostumado a gente ver aqui áreas críticas, né? Na cidade, que aumentou muita gente, moradores de rua, mas em São Paulo, no centro da cidade, quadras e quadras na cidade, as pessoas fila para receber um alimento. Um alimento que não... Aquele alimento, né? Naquele momento, que não garante o próximo alimento, né? Então, eu acho que a gente foi muito feliz em encontrar no Marcelo Gazem, esse jovem líder que teve uma experiência na Fideira Sul, liderando o programa de responsabilidade social, com um grande... Que a Fideira Sul tem esse... O prêmio da responsabilidade social. O Marcelo, independente do prêmio, independente do exercício como vice-presidente na Fideira Sul, em outro momento, teve a sensibilidade de entender a oportunidade que está dentro, inclusive, do próprio estatuto das estatais. O novo marco legal, vamos dizer assim, de 2016, da Lei nº 313, que regula a nova lei das estatais, traz lá, claramente, a obrigação, a responsabilidade social das companhias. E o Marcelo entendeu como... A Fiergs, como através da fundação, desse trabalho, dessa plataforma social fantástica, onde nós temos 14 bancos sociais, entendeu a oportunidade de a gente fazer um trabalho que, olha, eu tenho conhecimento que nada aconteceu no Rio Grande do Sul dessa dimensão que vai acontecer, onde nós vamos ter... Vamos estar presentes em 12 praças, que o Marcelo vai explicar um pouco mais a operação, como é a logística social que nós vamos ter, envolvendo os embaixadores, empresários e embaixadores regionais no entorno dessas praças, dessas 12 praças, para as lideranças empresariais, com outras entidades que a IGR está já conversando e a gente apoiando, outras instituições importantes, para haver uma grande mobilização nas praças de pedágio, onde as pessoas vão ter a facilidade, a conveniência de levar o alimento não perecível para as praças e depois das praças serão... Esses alimentos serão verificados, a validade serão pesados e serão destinados para as comunidades carentes daquela região lá, enfim, daquele pedágio numa região como aqui em... em Novo Hamburgo, em Campo Bom, em outras regiões. Então, nós vamos fazer uma grande campanha e vamos envolver, trazer o Estado do Rio Grande do Sul para esse processo. Não é setor A ou B ou C, o empresário ou o setor da saúde, enfim, envolver a sociedade como um todo, porque nós estamos com um número cada vez maior de pessoas carentes, que é o básico, que é a alimentação do ser humano, sem condição de acessar um emprego, por exemplo, antes você tem que estar alimentado, você tem que ter um mínimo de condição de higiene, de dignidade para poder acessar a possibilidade de ter um emprego digno, para poder ter o sustento da família, enfim. Essa campanha seguramente será a maior campanha que nós vamos ver, ter a possibilidade de ver no Rio Grande do Sul, num momento muito difícil, onde a EGR vai liderar, nós, Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais da Fiergos, vamos trabalhar estrategicamente nesse desenho, nessa estrutura de logística social e vamos chegar lá na ponta onde tem que chegar esse alimento e vamos declarar isso à transparência e à governança permanente, não é, Marcelo? Dia a dia nós vamos informar via as mídias sociais e os veículos de comunicação o quanto cada praça vem arrecadando. Isso é muito importante. E eu vou dizer uma coisa para ti, eu estou assim achando fantástico porque o Marcino é um autêntico criador. Olha só, a fome não espera. Isso aí, minha gente, se mexe com a bondade das pessoas, a fome não espera. Olha que mensagem está passando aqui e isso foi criado pelo meu amigo Marcino Fernandes Rodrigues Júnior. É um talento. Meu amigo Marcelo Gazem, presidente da EGR, empresa Gaúcha Rodovias, o que me diz? Que luminosa ideia vocês tiveram aí, essa parceria violenta que vai contemplar tantas pessoas que dependem dessas doações, desses alimentos, nesse momento tão crítico que atravessamos o nosso país, o nosso estado. É, essa é uma ação, na verdade, uma ação humanitária, vamos dizer assim. Eu acredito que a questão da responsabilidade social, a responsabilidade ambiental, ela deve ser inerente a qualquer negócio. De alguma forma, as empresas, independente do tamanho muitas vezes, a gente acha muitas vezes que fazer uma ação social ou de responsabilidade tem que ser uma grande empresa. Não, pelo contrário, a gente tem diversas ações que podem ser feitas. Eu particularmente, Silvas, eu sempre trabalhei de alguma forma, isso vem de família, vem dos meus pais, de sempre estar vinculado a algumas ações, vamos dizer assim, sociais, de combate à fome, de apoio, enfim. Tive uma grande experiência quando eu estava na diretoria da Federação, onde eu fui, durante três vezes consecutivas, presidente do prêmio de responsabilidade social desenvolvido pela Assembleia Legislativa. Então, lá eu tive realmente um conhecimento amplo do que é de fato a responsabilidade social, do relatório de responsabilidade social. E quando entrei, enfim, na IGR, sempre tive, além do trabalho, vamos dizer assim, do objeto social, do objeto fundamental da IGR, que é dar uma boa manutenção, uma boa conservação, uma boa sinalização, dar uma segurança viária para quem trafega ali, eu sempre ficava pensando de que maneira que a gente poderia fazer algo a mais. Como bem falou o Marcino, a IGR, ela é uma empresa estatal, hoje ela é regida por uma legislação única para estatais, que é a Lei 13.303, de 2016, e essa lei é muito clara, em um dos seus artigos ela fala da função social da estatal. Então, eu tive muito alegria em conversas com o Marcino, que é um grande amigo, advogado entusiasta dessas matérias, e conversando de que forma que a gente poderia fazer. Eu sempre ficava muito preocupado de como que eu iria desenvolver esses projetos, com que tipo de entidade, enfim, que a IGR deveria parcializar. Então, quando veio a oportunidade e a ideia da Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais, da Fiergs, eu no mesmo momento conversei com meus pares e falei, eu acho que esse é o momento correto. Nós temos aí uma instituição sólida, uma instituição vamos dizer assim, que tem uma grande capilaridade, e eu até desconheci o tamanho que era a Fundação, são vários bancos sociais. Então, nesse momento, a gente começou a fazer um processo, hoje também a IGR, ela é uma das mantenedoras da Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais e se debruçamos em cima de vários bancos sociais que ela possui e, obviamente, veio em função da pandemia, em função do momento, a Fundação Banco de Alimentos saltou os olhos. Começamos a conversar, hoje estamos desenvolvendo esse projeto, existe já um trabalho bem avançado das agências, enfim, de publicidade que estamos desenvolvendo isso, e, de uma maneira muito sintética, o nosso projeto é exatamente esse. A IGR, hoje, ela possui 12 praças de pedágio que, praticamente, contempla em torno de 15 rodovias e em torno de 60 municípios. Então, a ideia é fazer que essas praças de pedágio vão ser locais de captação desses alimentos. Tem um telespectador aqui, só um pouquinho, perguntando como será a entrega desses produtos. Exatamente. Então, vamos explicar um pouquinho para o telespectador que está nos escutando aí. A ideia é que as praças de pedágio, ela vai ter um local específico para quem estiver passando por ela de poder entregar o seu alimento, nós vamos fazer a coleta disso. A partir desse momento, nós temos uma parceria, estamos construindo isso de toda uma logística operacional, sendo desenvolvida diretamente isso com a Fiergs, e, daquele momento da praça de pedágio, ele vai para um local seguro, um local onde ele vai ser pesado, vai ser separado, vai ser verificado a sua validade, e a partir daquele momento ali, vai existir um hall de entidades credenciadas, cadastradas, idôneas, dos quais, naquele mesmo ambiente ali de circunscrição da própria praça de pedágio, serão distribuídos. Então, de uma maneira muito simples, mas ao mesmo tempo muito complexa, nós pretendemos, como bem disse o Marcino, fazer, quem sabe, a EGR e o governo do estado, com a parceria estratégica da Fiergs e com os diversos apoiadores que nós já estamos conversando e que certamente se integrarão nessa campanha, quem sabe, fazer uma das maiores campanhas de recolhimento de alimentos aí da história do Rio Grande do Sul. Então, eu fico extremamente feliz de estar conseguindo construir uma campanha dessa envergadura. Perfeito. Vamos ver o que que diz aí a respeito dessa iniciativa de vocês aí, tão profunda sobre o aspecto social, a avaliação do nosso amigo Carlos Isai Afira, presidente do Kremers. Bela iniciativa, né, meu amigo Isai? Fantástica, né? Você imagina cada carro que passa num pedágio que possa doar um quilo de alimento. Que seja um quilo de alimento. Imagina no final do dia. e interessante porque a proposta é dentro do arrecadado distribuir para a comunidade daquela região. Local, local. Exatamente. Então, acho isso extremamente interessante. Acho que o segredo é dar, sem dúvida o que está sendo feito agora, uma boa divulgação. Vai viajar, vai fazer uma viagem ou vai fazer um deslocamento, bota um quilo de arroz, um quilo de feijão dentro do carro para distribuir no pedágio. Intrins de leite e tal. Exatamente. Só para dar um dado que eu acho que é importante. De pequenos valores, mas esses pequenos valores dá para alimentar muita gente, muitas populações. Tem muita gente carente, tem muita população necessitando disso, mas acho que um dado importante, que pode mostrar daqui a pouco um tamanho, onde podemos chegar com isso, que nas praças da IGR, nessas 12 praças, anualmente passam mais de 57 milhões de veículos. Meu Deus. Então a gente pode ter uma ideia do que pode se transformar e obviamente os apoiadores que estarão integrando a campanha, vamos conversar certamente com o Cremers também, sem dúvida, é fazer com que a gente consiga replicar isso cada vez mais. Então a lei dos 12 pontos vai ter um ponto na própria IGR, certamente um ponto na própria FIEG, certamente um ponto em cada um dos apoiadores e certamente quando a gente empacotar essa campanha toda, a gente certamente vai voltar aqui, Silvas, aí se utilizar. esse tipo de campanha aqui nós estamos de prontidão aqui para divulgar iniciativas como essas aqui. Agradeço, obrigado. Essa função social também do nosso programa de atividade, há quase 29 anos agora em janeiro, também atuando em doações de órgãos, uma série de atividades sobre o circuito, de idosos, casa de idosos, tudo aqui a gente sempre divulga com o maior prazer. E aí você vê, Silvas, muitas vezes as pessoas não doam por dificuldade, de sair de casa e levar até um posto de coleta e assim por diante. Essa é fantástica porque faz parte do deslocamento da pessoa. Exatamente isso. Eu conversei com algumas regiões, Gramado, por exemplo, região que tem um volume de turista e inclusive nós vamos ter que fazer uma ação de comunicação bastante forte porque o turista que vai, chega para a serra, que são algumas milhares de pessoas que a serra recebe, tomarem conhecimento e no seu retorno, voltando para casa, para as suas, enfim, para as suas cidades ou para outros estados, poderem ter oportunidade. E foi o que o doutor Carlos colocou muito bem. Eu observei isso na vacinação. Na vacinação, o Banco Social teve uma ação local através de vários locais de vacinação, mas as pessoas não tinham a informação, então chegavam na vacinação, não tinham conhecimento e a própria maneira que foi colocado, vamos dizer, estruturado para essa destinação, não tinha sinalização, não tinha uma série de informações porque o doador se você facilita, e eu acho que é importante registrar que o Rio Grande do Sul, o Brasil, as pessoas são generosas no modo geral. São. O gaúcho tem essa... E o gaúcho é generoso, tem um coração, uma alma generosa. é bondoso. E quer fazer, quer ajudar o próximo. Agora, nós, nós profissionais que estamos envolvidos na responsabilidade social, corporativa, enfim, temos que facilitar a vida das pessoas que querem doar. Como o Marcelo disse, pô, você vai colocar, o doutor Carlos colocou, coloca no carro, coloca no carro um quilo de, alguns litros de leite, um litro de leite, café, arroz, enfim, alimentos não perecíveis, você vai simplesmente, não vai descer do carro, o projeto é, você não desce do carro, você vai simplesmente, através da janela do carro, poder depositar num recipiente, onde depois, na AGR, junto com as lideranças empresariais locais, fieles envolvidas na logística social, para poder depois destinar adequadamente. Mas eu quero fazer uma confidência, se me permite, Silvio. Sim. Eu estou muito emocionado com tudo isso. e é difícil encontrar um aliado, um parceiro no outro lado. E eu encontrei um amigo, o Marcelo Gazem, encontrei um dos amigos, quando ele sentou no primeiro dia na cadeira dele, eu disse, eu preciso falar contigo. Eu preciso falar contigo e te levar um projeto que eu acho que é importante, que é um legado para o governo do Estado, para a EGR, para a Secretaria de Transporte e Infraestrutura, e aqui também quero fazer uma... Sim, atrás de tudo isso tem a imagem do governo do Estado. governo do Estado que apoiou integralmente o presidente, o Conselho aprovou, a diretoria aprovou, o secretário, Costela aprovou a iniciativa, a secretária de comunicação, quer dizer, a Casa Civil, o governador apoiando um projeto nessa dimensão. Então, eu quando fui chamado pelo presidente Petri, há uns dois, três anos atrás, com relação a essa missão da fundação, que nós temos três objetos nessa missão, era ampliar a visibilidade da fundação, dar maior dimensão no Estado como um todo, da existência e da capacidade, da competência, da tecnologia, da metodologia que se desenvolveu em mais de 18 anos no Rio Grande do Sul, que era, vamos dizer, era muito conhecida dentro, intra, paredes, dentro dos, é um braço social do setor da indústria, é um braço social das ações ligado à indústria. E nós, o presidente, entendeu que nós tínhamos que colocar a Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais para a sociedade como um todo, ampliar os parceiros. Então, hoje, nós temos a Santa Clara conosco, temos lá a Corsan como um olhado, agora temos a EGR e várias ações pontuais de parceiros estratégicos que entram em determinadas ações, fora a logística toda com a área de transporte, enfim, o sindicato de transporte e outros. Mas o que eu digo é o seguinte, quando eu recebi essa missão, nós tivemos que dar maior ampliar a visibilidade, criar novos projetos, criar novos projetos. E aqui temos o grande projeto. E também, atrair novos mantenedores, parceiros. E nós estamos chegando lá. No momento da Covid, foi crítico, e nós tentamos fazer uma ação, fizemos algumas ações, alguns movimentos, tivemos a simpatia do setor empresarial e industrial e que se aproximaram da fundação. Depois tivemos um gap como um todo. No Brasil é assim, se você não trabalha permanentemente, principalmente para esta causa, depois que a pandemia começa a ter uma... refluir, muitos setores acabam, entendem que não é tão necessário. Isso aconteceu no Brasil como um todo. Nós chegamos no nível de arrecadação no Brasil, no pico da pandemia, de 6 bilhões de reais. Depois, no mês seguinte, outubro de 2020, caiu para 10% na arrecadação. E hoje não se fala mais. Então, nós como fundação e as instituições que estão envolvidas nesse processo, isso é uma plataforma permanente. E esta é a visão do Marcelo frente à EGR, a empresa gaúcha de rodovias, nós vamos para a plataforma da EGR com outras ações. Tem outras ações previstas. Sim, outras ações previstas. No Natal, na Páscoa, enfim, e a gente não vai parar. Alimento é permanente. Dia da criança, desprotegida. Desprotegida. Agasalho. Nós estamos conseguindo... Agasalho. E quando o presidente Petrila me chama, Silvio, e diz assim, olha, nós temos que fazer um projeto e nós estamos realizando esse sonho. Era um sonho, realizar um grande projeto. Não tem nada maior que essa dimensão, essa estrutura e essa capilaridade que nós vamos atingir. E eu tenho absoluta convicção que os empresários lá de Gramado, os empresários lá de Passo Fundo, enfim, aonde as rodovias da EGR, que são mais de 800 quilômetros, não é isso, Marcelo? Exatamente, são um pouquinho menos de 800 agora. Um pouquinho menos de 800 quilômetros, nós vamos atingir. Tenho absoluta certeza que os empresários locais lá da região, do entorno, ou não entorno, vão se agregar nesse processo. E outras entidades, como já temos previsto, Marcelo. Então, quero dizer para vocês, compartilhar isso, que para mim é um momento de muita emoção, de muita felicidade, porque nós estamos atingindo a nossa meta, nosso objetivo e encontramos um grande aliado nesse processo, que é o Marcelo Gazei, o governo do Estado do Rio Grande do Sul, todo o secretariado apoiando a comunicação envolvida, a Casa Civil, o secretário Arthur, o secretário Tânia de Moreira, o secretário Costella, enfim, o governador, e vamos fazer um grande lançamento fiel sobre ele. O secretário-chefe da Casa Civil, o Arthur Lemos. Lemos, enfim, vamos trabalhar fortemente para fazer um grande lançamento e uma atitude que eu acho que nós precisamos ajudar as pessoas que mais precisam. sem dúvida. Parabéns. Profundo, profundo. Beleza. Vamos adiante, eu vou falar do Cremers, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul. E aqui tem a pergunta já de parte pronta aqui, olha só, quando você fica doente, pensa logo e ir ao médico. Não é exatamente isso que você faz? Claro, ficou doente, tem que procurar um médico. Olha o médico, vamos ver isso aí. Proteger a vida é a atribuição máxima da medicina e defender a medicina é a maior atribuição do Cremers. Por isso, o Cremers está fazendo um alerta. Confira se o médico que atende você está devidamente registrado no site do Conselho, que é o cremers.org.br. Somente o profissional médico pode diagnosticar doenças, indicar tratamentos médicos e realizar procedimentos invasivos. Não coloque sua saúde em risco. as sequelas podem ficar para sempre. Cremers, em ação pela saúde. Uma maravilha essa mensagem que é passada para os pacientes. Obrigado, Silvio. A intenção é exatamente essa. Nós agora estamos com outra situação. de medicina existe uma série de cursos entre aspas de medicina na fronteira com o Brasil. Bolívia, Paraguai, principalmente. Mercosul, aí? Que foram cursos criados para estudantes brasileiros. Opa! Quando nós temos um profissional que se fez o curso de medicina fora do Brasil, ele tem que, se quiser exercer a medicina aqui no Brasil, ele tem que fazer uma prova que ele chama de revalida. Por incrível que pareça, o índice de profissionais que fazem a prova e que adquirem o conhecimento da prova ou que passam pela prova é 4%. O que mostra que são profissionais que não fizeram bons cursos e assim por diante. E eles não recebem, não fazendo a prova, não passando na prova, não recebem o registro do conselho que a gente chama de CRM. Como tudo nesse país, começaram a existir situações em que por ação judicial se faz registrar esses profissionais sem revalida. Certo? Está acontecendo muito no norte do país e mais recentemente no Mato Grosso. E o Rio Grande do Sul tem um grande atrativo. Praticamente 10 a 12% dos médicos que atendem aqui vem de outras, de outros estados. E esses profissionais sem revalida com a ação do judicial querem começar a trabalhar aqui no estado sem a qualificação do conselho. E esse é um outro dado que a gente está dando muita importância e também trazendo esse tipo de chamamento à população. Consulte o conselho, tem CRM, tem lá o seu registro, ele está habilitado. Esse é o ponto. Muito bem. A gente, vamos falar da Corsan. A Corsan está vivendo um momento ímpar, se encaminhando agora em fevereiro, por aí, por uma privatização. Maravilha para todos nós gaúchos aqui. Olha só. A Corsan está em processo de evolução para acompanhar as transformações do setor, buscando novas alternativas para cumprir os compromissos assumidos com todos os gaúchos. Tudo para garantir o tratamento e abastecimento de água, a coleta e o tratamento de esgoto, indo além em soluções ambientais que protegem o meio ambiente e o futuro das próximas gerações. Corsan, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Olha a mensagem da Corsan, assista aí. Sabia que o saneamento básico é muito importante para a saúde, para a educação, para a renda, para o meio ambiente, para uma vida melhor. A gente sabe, por isso, destacamos a importância da universalização do saneamento e a entrada de recursos privados para acelerar um serviço que é para todos. Corsan, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Vamos falar agora do Grupo Ângelos, que é o maior grupo do Sul do país, no nosso território verde e amarelo do Brasil. Olha aqui, Grupo Ângelos, então te liga aí com esse bem-estar, que é um dos projetos, um dos campanhas, dos planos do Grupo Ângelos, 0800, 006, 6688. Olha aqui, você já sabe que o Plano Ângelos é o maior e mais completo plano de assistência familiar do Sul do Brasil e que você pode contar com sua excelência e tradição para cuidar e proteger as pessoas que você ama. E hoje estou aqui para falar do Plano Bem-Estar, que tem assistência funeral completa, disponível 24 horas, para você não precisar se preocupar com nada nesse momento tão difícil. Mas, sabiam que o Plano Bem-Estar não é só um plano de assistência funeral, tá, minha gente? Ele também garante teleconsultas gratuitas em clínica geral, nutrição, psicologia e pediatria, orientação fitness, apoio ortopédico gratuito e seguros como invalidez permanente por acidente, morte acidental e fratura óssea, além de descontos em uma ampla rede de conveniados na área da saúde e muito mais. Cuida da sua saúde com o Plano Ângelos Bem-Estar. Acesse www.angels.com.br e saiba muito mais. Vamos falar do CIE, que é o Centro de Integração de Empresas de Escola do Rio Grande do Sul, que é o maior do país em termos de referência, de estrutura, de gestão, de realizações. É o CIE de Porto Alegre. Centro de Integração de Empresas de Escola do Rio Grande do Sul, baseado em Porto Alegre, ali na perimetral, sensacional. E eu digo aqui, investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem e estágios do Centro de Integração de Empresas de Escola do Rio Grande do Sul. de Empresas de Escola Francisco Santelena, comandante do grupo CCG Saúde. Grande médico, amigo nosso aqui, com frequência está na nossa bancada. É uma liderança incrível, né? Há 30 anos, eles fundaram ele, mais colegas, fundaram o CCG Saúde. Lá em Canoas, e essa potência, hoje até um hospital de última geração, pertence ao grupo CCG Saúde. Olha aqui, ó. A gente sempre quer o melhor para quem a gente ama. Verdade. E não importa o jeito da sua família, se é grande ou pequena. O CCG Saúde sabe que ela é especial e merece um plano hospitalar com valores especiais. No novembro, família, o plano POP Humaniza do CCG tem redução de 10% para famílias de até duas pessoas e 14% para três ou mais. O plano POP Humaniza tem consultas e exames na rede própria CCG, com mais de 20 clínicas na região metropolitana e também no Vale dos Sinos. O atendimento hospitalar é no novo Hospital Humaniza aqui na Ramiro Barcelos em Porto Alegre. Veja mais detalhes em ccgsaúde.com.br ou fale com o seu corretor de confiança. Aí é um negócio maravilhoso. É o CCG Saúde contemplando acima da expectativa seus conveniados, pessoa física ou pessoa jurídica. E passamos agora, minha gente, para... examinar aí, eu nem gosto porque ela é tanta, tanta, tanta... gastronomia de primeira grandeza aqui no programa, graças a Deus, mas a gente sai daqui, olha, é uma broca, não sabe para que lado vai. Vamos falar do Chihuahua dessa vez agora, né? O Mar na Mesa, comandado pelo João Careca. Está aí a fachada do Chihuahua, Avenida Teixeira Mendes, 1216, novo restaurante, né? Nova sede do Chihuahua, comandado pelo João Careca, que é um chefe de cozinha de Fusumar de quatro décadas, sabe tudo. Aliás, o cardápio do Chihuahua é o mais extenso do Brasil. Tem frutos do mar, paladares diversos para todo sabor, todo gosto. Tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. Avenida Teixeira Mendes, 1216, Chácara das Pedras, na capital gaúcha. Teleentrega, fala com a Cíntia. Teleentrega ou reservas de mesas e tal, né? É o 3105-6767, 3105-6767, para reservas ou teleentrega, fala com a Cíntia. O site do Chihuahua é o chihuahua.com.br. Aí você vê tudo que tem de maravilhoso por lá. O mar na mesa comandado pelo João Careca, Chihuahua. Então, se liga aí, né, minha gente, que é bom demais, é confortável, o atendimento é diplomático, instalações, né, climatizadas, confortáveis, no novo Chihuahua, ali na Avenida Teixeira Mendes, 1216. Você desce a Nilo Pensei no sentido do Iguatemi, mas quando chega na Homem e Companhia, ali no Weiman, entra à direita, segunda quadra à direita, taxiando e já chegando no Chihuahua para se deliciar com as maravilhas do cardápio de frutos do mar do Chihuahua, o tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. Então, para finalizar, teleentrega e reservas com a Cíntia, 31056767. Muito bem. Vamos adiante dizendo que Vinhos do Mundo Importador é o maior importador de vinhos do Brasil. Vou dar uns lances aqui para você correr. Tem desconto até de 50% lá em alguns rótulos, 50, é a metade do preço. Eu sou testemunha. E depois tem de 15, 25, 35% em vários rótulos importantes. Não é vinho canção, não é cabeça de touro, é vinho incorpável, é coisa boa. Então, te liga, sai tudo lá em Vinhos do Mundo Importadora, tá? Você faz um tour pelo mundo dos vinhos, visitando as lojas de Vinhos do Mundo, que são três lojas, tá bom? Paga no cartão de crédito, todas as bandeiras, parcelado, bonitinho, se a compra é um pouco pesada, Vinhos do Mundo leva até o seu domicílio e não cobra nada. Assim funciona Vinhos do Mundo Importador, o telefone geral é o 51-321-8090, o site é vinhosdomundo.com.br. Três lojas, vamos assistir, todas com estacionamento e segurança e atendimento de gente PHD no ramo, tá bom? Essa é a loja da Avenida Cristópol Colombo, 1493, bairro Floresta. Aí nós vamos lá para a Lameda Límpio César, 203, Boa Vista, quase esquina Nilo Peçanha. Daí nós vamos até o Menino Deus, onde nasceu, inclusive, o Chihuahua, lá na Getúlio Vargas, na Avenida Getúlio Vargas. Aí está, então, a Avenida Getúlio Vargas, mais uma loja de vinhos do Mundo Importador, que custa estacionamento, segurança e atendimento, como eu digo, singular. Gente que conhece tudo do mundo dos vinhos, delicatesse, acessórios para sua adega, seu bar, tudo de bom. Vinhos do Mundo Importador, a maior importadora de vinhos do Brasil. Muito bem, vamos adiante. Meu amigo Gazem, Marcelo Gazem, mais alguma coisa para complementar? Depois vamos a Carlos Zezé Afili mais uma vez. Silva, quero aproveitar aqui o teu espaço também para falar um pouquinho sobre uma campanha que nessa terça-feira a EGR fez o seu lançamento, que é uma campanha de conscientização para motoristas e pedestres que trafegam na RS-239. RS-239 para quem não conhece, aquela passa por Novo Hamburgo, Campo Bom, vai passando Sapiranga. Entra em direita ali, Sapiranga, sai da Federal. Exatamente, e vai em direção à Serra. Exatamente. Então a EGR... Dispensa aquela estrada, como é que a gente chama as estradas? Essa que é, que nem a Alemanha. A Estrada Romântica. É, a Rota Romântica. A Rota Romântica. A Rota Romântica. A Reli, ela administra em torno de 75 quilômetros da rodovia 239. Ela é uma rodovia que a gente possui uma ótima manutenção, uma ótima sinalização, uma ótima conservação. Somente de 2020 até hoje nós investimos mais de 23 milhões de reais nessa rodovia. Mas neste ano, a gente realmente se deparou com uma situação que a gente fica muito triste, que é a quantidade de acidentes fatais nessa rodovia. Então, num trabalho junto à Polícia Rodoviária Estadual e aqui mandar um grande abraço e parabilizar o trabalho desenvolvido, juntamente pelo Comandante Luciano, Coronel Luciano, que é o Comandante do Comando... Da Brigada Militar. ...rodoviário da Brigada Militar, que está constantemente fiscalizando ali. E nós realmente fizemos um grande estudo e conseguimos chegar a um número, vamos dizer assim, um percentual assustador que basicamente 80% dos acidentes fatais que tiveram ali estão diretamente vinculados à imprudência. Seja ele dos motoristas, seja ele dos pedestres, que fazem algum tipo de travessia arriscada. somente num final de semana, para vocês terem noção, a Polícia Rodoviária Estadual fez mais de mil autuações entre sexta e sábado. Grande parte em excesso de velocidade, bebida, álcool, O pessoal vai para a praia, vai festejar, acha que é dono do mundo. Exatamente. E aí a tragédia está acompanhando a turma. Exatamente. Então nós identificamos essa situação e resolvemos, naquele trabalho, além somente de fazer a manutenção da rodovia, também fazendo o processo de conscientização. Então a GR lançou nesta terça-feira uma ampla campanha de conscientização. Ela vai estar aí em jornais, vai estar em jornais locais, vai estar em algumas rádios, outdoors, enfim. Que o grande objetivo é a gente conscientizar essas pessoas de andarem na velocidade considerada, no caso ali, 80 km por hora. A 239 tem uma característica, que ela é uma rodovia, praticamente toda ela em área urbana. Então ela é uma rodovia que passa diversos municípios, existem diversas ruas dos municípios que desembocam direto na rodovia. Então é uma rodovia que ela tem que ter bastante cuidado. Então a gente fez essa ampla campanha, uma campanha realizada pela EGR, mas em parceria com o governo do estado do Rio Grande do Sul. aqui mandar também e agradecer toda a parceria do governo do estado do Rio Grande do Sul, da Secretaria de Transporte e Logística, secretário Juvir Costela, que vem fazendo um trabalho também de divulgação e uma preocupação muito grande que a gente cada vez mais consiga fazer não só um trabalho que a gente já faz com bastante qualidade, que é a manutenção, mas a gente entendeu que a gente precisa agora fazer um trabalho de conscientização. Então a Secretaria, Governo do Estado, EGR, Comando Rodoviário, estamos todos juntos para fazer esse trabalho e conscientizar. Então a partir dessa semana a gente vai estar fazendo diversas ações. O próprio policiamento rodoviário vem fazendo diversas fiscalizações. Eu fui pessoalmente em algumas delas acompanhar o trabalho em bares, o trabalho principalmente das pessoas que consomem álcool à noite, boates, tem muitas bares e boates durante a rodovia. Então eu te agradecer, queria fazer essa divulgação aí, criamos um slogan que se todos nós estivermos juntos, todos nós chegamos bem em casa. Então esse é o recado que nós gostaríamos de passar. Perfeito. Marcelo Gazem, presidente da EGR e empresa caúcha de rodovias. Vamos falar do Minutos Simmers aqui. Minutos Simmers. Os méritos estão com a gente nos momentos mais importantes das nossas vidas. Isso é uma verdade. desde a primeira batida dos nossos corações. Bonito, né? Por isso, respeito ao ato médico e defesa à condição de trabalho e contrato desses profissionais é responsabilidade dos gestores e consideração de todos nós. Valorize os médicos, valorize a vida. Simmers, defender os médicos é defender a saúde. Vamos adiante, falando da Asprecia Previdência que está comemorando nesse momento 84 anos. Uma empresa que se caminha por seu século, né? Ela é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos sobre transparência e responsabilidade. Tem sua sede em Porto Alegre, no Centro Histórico, na Praça Otávio Rocha 65, telefone 32281999 e o site asprecia.com.br. Eu digo aqui ao longo do ano, quem não tem um plano de previdência complementar está no risco. Faltou a vaga do trabalho, né? Enfermidade do seito familiar, aí está feita a cacaca. Aí precisa de um plano de previdência complementar e aí surge a importância da Asprecia Previdência que é a certeza de um futuro tranquilo. Muito bem, doutor Mar... Carlos de Zaya Filho, presidente do Kremers, nós recebemos da assessoria do Conselho umas fotografias da entrega de uma placa lá de uma... para o nosso amigo Trindade, né? Trindade, que foi homenageado hoje em uma iniciativa do Hernani Polo, deputado estadual. Então, nós vamos mostrar algumas fotos aí, por favor, então, a nossa técnica, por favor, o Eduardo Neubach, Trindade. Vamos ver aí, então. Está aí, então, o Trindade, está aí, essa fotografia dele, ostentando o seu diploma, lá, seu... É uma honraria, É uma honraria também, perfeito. É uma grande honraria, é uma honraria do Parlamento da Última. É o 55º da Legislatura da Assembleia Legislativa. Eu tive o privilégio de receber isso em 2004, essa homenagem da Assembleia do Parlamento Gaúcho. Maravilha. Como recebida a Câmara Municipal como cidadão de Porto Alegre, sendo de São Borja, tive essa possibilidade de receber também essa homenagem do vereador Pujol, na época, que teve esse sentido. todo da Luz Pujol. Grande vereador. Está aí o elenco todo, olha só, que maravilha. Essa homenagem é muito linda da Assembleia. Está aí o pessoal todo aí. Márcio Vinicius Almeida, nosso comentarista, deputado estadual, na primeira fila ali, lá na ponta, Nadine Flor, nossa querida chefe de polícia, com frequência, vem aqui no nosso programa também. É bom demais, bom demais. Então, está aí, olha, bonito o ambiente, esse ambiente, o salão Júlio de Castilhos, muito bacana. Então, uma justa homenagem, maravilha, para o médico, que abraçou a causa e enfrentou a pandemia, a Covid, que é o nosso amigo, então, Eduardo Neubar Trindade, vice-presidente do Cremes, Conselho Regional de Medicina do Estado do Grão-Solo. Muito bem. Está aí ele discursando, fazendo seu agradecimento. Muito bem. Está bom. Muito bem. Carlos Isaia Filho, nos encaminhamos para o fechamento do programa. O que mais podemos falar aí? A expectativa do médico, Carlos Isaia Filho, do médico, do profissional médico, a Europa preocupa bastante com a Covid, com a pandemia. Tem alguns países lá que estão fechando de novo, a própria Alemanha, vários países, a Itália, não está beleza pura, parece que quem tem melhorzinho aí é Portugal, não é? Não, Silvas, eu acho que quem está melhor somos nós, Brasil. Ah, sim, sem dúvida, temos de vacinação. Não, veja bem, veja bem, quando começou a pandemia, nós tínhamos um receio muito grande comparando as facilidades médicas e hospitalares que tinham na Europa e que tinham aqui. Sem dúvida. Certo? A capacidade. As capacidades. O que aconteceu na verdade? Nós estamos, o Brasil está, se não me engano, com o maior, o segundo maior índice prevalência de vacinação primeira e segunda dose de todos os países. Certo? Essa é a nossa grande garantia. Certo? Isso está acontecendo. Nossa arma. Ainda os pacientes que não desejam fazer segunda dose ou não desejam fazer terceira dose. Está se buscando eles para fazer, eles se convencer, convencer esses pacientes que façam a vacina. Então, isso é fundamental. O que aconteceu na Rússia? O que está acontecendo na Rússia? Tem o menor índice de vacinação de todo mundo. Estão em lockdown lá. A Covid está entrando. Em outros países da Europa também está começando a acontecer isso. Mas se você analisar cada país, o seu percentual de pacientes vacinados não são iguais que nós estamos tendo aqui. Então, nós estamos muito bem. Felizmente, claro, muito bem dentro desse contexto de pandemia. Mas, de qualquer forma, eu acho que isso nos dá uma tranquilidade maior. E não há necessidade de nós compararmos o que está acontecendo lá com supostas situações que venham a acontecer aqui. A nossa situação é outra. felizmente. Coisa boa. Coisa boa. A terceira dose, ela é indispensável. O amigo Carlos Isaia Filho acha que quem recusar, ou fez duas, enfim, existe um zoom-zum no ambiente aí da população que a terceira dose, uns estão refugando, não querem fazer, tem algum receio e tal. a gente não sabe a origem desse comportamento. Ah, sim, Silva. Como aconteceu com a segunda dose? Certo? Que o pessoal foi se convencendo que a segunda dose era necessária. Só que tem um detalhe a terceira dose. Está sendo utilizada uma vacina diferente da que se utilizou no início. Então, é uma proteção extra. Se uma vacina não foi tão efetiva, talvez a seguinte possa ser mais efetiva que a anterior. Certo? Então, é importante? Sim, é extremamente importante. Qual é a certeza que você tem? Certeza em pandemia ninguém tem. O que nós temos são os instrumentos para ser utilizados. Talvez daqui a um ano, daqui a dois anos, diga, bom, não precisa fazer terceira dose ou tem que fazer até uma quarta dose ou tem que fazer vacinação todos os anos. isso é o tempo e os estudos que estão sendo feitos que vão nos dizer. Não tenha dúvida, faça a terceira dose. Eu digo uma coisa, Carlos Zé Filho, outro dia um tese espectador perguntou se a vacina contra a Covid ela pode amparar alguma outra enfermidade na extensão. Ela tem essa capacidade ou não? Não se sabe ainda. Nós temos muito caminho para andar e para analisar bem isto. Só que também aconteceu coisas assim incríveis. Ah, a vacina provoca o aparecimento de AIDS. onde é que saiu isso? A vacina dava problema tromboembólico. Claro que nenhuma vacina assim como nenhum medicamento ele não possa ter efeitos colaterais, certo? Ou complicações. Mas veja bem, a vacina está sendo utilizada em todo o mundo. O número de pessoas que foram vacinadas em todo o mundo é um número fantástico que já permite ou permitiria no caso de ter algum efeito colateral persistente já se pudesse ser identificado. Queira ou não, certo? Ou felizmente nós já temos a vacina. Ô Silva, lembra até que um ano atrás, quando é que vem a vacina? Quando é que nós... Todo mundo naquela ânsia que chegasse, chegasse, chegasse. Ela está aí, disponível nos postos de saúde. É verdade. Vamos adiante, então, aqui, minha gente. Grupo de Paolo, agora, sabe aonde? Galeterias de Paolo em Curitiba, 200 lugares. Desceu de São Paulo, duas casas, com 200 lugares cada uma, e agora em Curitiba. É um negócio fantástico. Paulo Jeremia, com a sua parceria lá com o empresário de São Paulo, então, já exatamente atuando, já inaugurou lá exatamente em Curitiba. Deixa eu ver aqui até o nome da figura lá, o empresário de São Paulo, sócio Jandir Dalberto, ele é sócio das galeterias em São Paulo e também em Curitiba, do grupo de Paolo, comandado pelo visionário Paulo Jeremia. Então, olha aqui, vamos falar assim, vai visitar a Serra Gaúcha? Vai, vai devagar, está aqui o nosso amigo Gazen dizendo, porque pode haver óbito na estrada ou situações paraplegias, olha, nem me fala, tá? Vai visitar a Serra encante-se com a gastronomia da região e inclua o Di Paolo no seu roteiro, é um negócio, seu roteiro de viagem, um negócio fantástico, né? Você vai provar comida saborosa com essência artesanal, nos pratos saborosos, segue as receitas da nona e a sequência de galeta ao primo canto tem um toque caseiro que nos transporta para os almoços de família com a mesa farta, coisa linda. Conheça as unidades em Bento Gonçalves, Gramado, Garibalde de Caxias do Sul, te manda para o Di Paolo que vai fazer a melhor refeição, o melhor galeto do planeta, tá bom? Comandado tudo por Paulo Jeremia que estará no próximo, estará em Hollywood, Tapete Vermelho, no Oscar do ano que vem porque ele estrela, estrelou o filme da própria empresa, do próprio grupo e já está ele, já escalado para ele, para Los Angeles, Califórnia, Hollywood. É um espetáculo, pode ganhar lá, pode ser classificado, né? O Paulo Jeremia porque ele é talentoso, sapato de verniz, bonitáceo, a verniz dele, o verniz do Paulo é encantador, é um grenar, uma cor grenar assim, lindo, maravilhoso, ele é impecável no calçal, o Paulo Jeremia, aliás, é todo, é uma coisa incrível. Figura muito querida, Figura é, ele é adorado, Paulo Jeremia, é um diplomata também. Muito bem, dois minutos de fechamento, tá? Meu amigo Isaia, tudo bem, tudo... Tudo ótimo, mas sim, eu estou muito feliz com o que foi colocado nessa bancada hoje, eu acho que esse trabalho que está sendo, que vai ser realizado, essa parceria fantástica, eu acho que vai trazer um grande alento à nossa população. Uma grande notícia do mês de novembro é que nós temos. Só uma sugestão, aceitem também máscaras, porque muitas pessoas de baixa, de baixa situação socioeconômica, às vezes tem até dificuldade de comprar máscara, e assim como alimentação, a máscara também protege. Poderia fazer uma máscara dessas mais simples, EGR, Fiergs, não sei, banco de papapá, uma ideia. É uma excelente ideia. Ou até brindar com uma máscara quem contribua, quem faz a doação, exatamente. Até pode fazer isso aí em parceria com uma empresa que produz máscaras também, ela fazia aí o seu merchan na máscara, né, também. Divulgo aqui, a empresa que se estabelecer que quiser fazer essa doação de máscaras, não interessa o volume, aqui o programa vai divulgar aí a empresa que fizer essa benemerência aí para esse pessoal aí que às vezes não tem máscara porque não tem capital, não tem os pilas, o real para comprar, tá, minha gente? Isso é muito importante. Tá, Marcino? Vamos lá? Maravilha. Primeiro, eu queria fazer um convite, né, a tua audiência aqui, né, Silvio? Sim. Como você já mencionou, a fome não espera. Então, o que nós queremos aqui fazer um convite, talvez mais do que isso, um apelo, que as pessoas doem, seja um quilo de feijão, um quilo de arroz, ou um litro de leite, enfim, nós aqui não estamos quantificando, eu acho que é cada um sabe o que pode fazer e o que pode dispor nessa grande campanha e vai poder ter mais chances, oportunidades de fazer isso, porque a campanha inicia e não tem um prazo limitado, né, Marcelo, para terminar a ideia e que fique na plataforma das ações de responsabilidade social da EGR com a nossa aliança com a Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais da FIERD. Então, o que eu faço aqui é insistir e convidar as pessoas para participar dessa grande mobilização no Estado. você vai viajar, vai a Gramado, vai a Serra Auxa, tem pedágio aqui na Charlau, tem pedágio indo para, ou pela Rota Romântica, Santo Antônio da Patrulha, Santo Antônio da Patrulha, Viamão, né? Viamão. Então, aqui na Grande Porto Alegre temos vários pedágios da EGR e fora, no interior do Rio Grande do Sul. Então, eu acho que as pessoas podem, vão ter tempo de se organizar, a campanha vai entrar no ar, vai informar, e a logística é muito simples, você passa no pedágio e deposita num recipiente a sua doação. Muito simples, isso vai ser divulgado, amplamente divulgado, a destinação, o volume arrecadado, relatórios permanentes para a sociedade. As comunidades contempladas, as comunidades contempladas, enfim, vai haver uma mobilização empresarial grande nas comunidades, cuidando de tudo isso e dando a devida transparência que, obviamente, a reputação das entidades envolvidas e da EGR e da Fiernes é fundamental. Perfeito. Olha aqui, o Ramiro Rosário, vereador, PSDB, esteve lá no armazém do queijo agora, já me mandaram uma foto, ele e o empresário, junto ao Melher Neto, amanhã eu divulgo a nota. Então, os cumprimentos ao Ramiro Rosário que foi fazer uma visita lá e compras, lá no armazém do queijo, na Senador Tarso Dutra 170. Maravilha. Minha gente, como acontece, há 29 anos, sempre ao vivo, o nosso programa Atividade, encerramos mais uma edição e amanhã, 18 horas e 55 minutos, até as 20h30, mais uma edição do nosso programa Atividade amanhã, sexta-feira. Uma boa noite e até lá. E aí E aí E aí Tchau, tchau